Perseguição nesse momento No início aqui da Visconde do Rio Branco, aqui em Fortaleza Aqui na altura do Hospital Unimed Muitas viaturas aqui no local Três suspeitos deitidos Pistola encontrada aqui dentro do carro O suspeito andava nesse coça vermelho Mais uma ação aqui da Polícia Militar do Estado de Ceará Estão de parabéns Três suspeitos Na mão Arma encontrada Na manhã dessa sexta-feira 10 de dezembro 2021 2021 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto